Você lembra que eu te falei no começo do papo aqui? A educação do medo, a criação do medo. Ali a gente foi do mesmo jeito. Tínhamos criados pra ter medo de sair dali. Você lembra que... Financeira ficou boa, porque a TV, né? Foi bom pra todo mundo. Mas ele saiu do pânico depois, né? Aí foi foda. Essa saída do pânico mexeu muito com a gente. Mexeu mesmo. Comigo, então, eu fico desesperado, né? Você tá ligado, né? Sim, sim. Mas hoje você consegue entender ou não? Hoje. Te entendo, te entendo. Hoje. É, mas é que assim, eu sei que eu te entendo. Mas você também tem que me entender. É, óbvio que eu entendo. Porque eu sabia que aquilo ia ser bom pra gente por muito tempo. Também. Eu te entendo perfeitamente, mas... Você entende? Tipo, quem não me entendia naquela época... Por isso que eu falo que é bom agir de acordo com as suas vontades, realmente. Se for da sua vontade, cara, faça. Não pensa tanto no outro... Por que você saiu do pânico? Por que eu saí? Por que em 2007? Por que foi em 2007? Foi final de 2007. Por que você saiu do pânico? Cumpri 2007 inteiro. Então, eu saí do pânico porque eu não me senti... Assim, óbvio que eu fui valorizado, né? Se a gente contar toda a história que a gente contou desde o começo. É uma valorização, mas óbvio que é uma valorização de acordo com o seu potencial. Porque o negro não tá lá também dando chance pra qualquer um que tá chegando. Não. Ele vai sentindo em quem... O Emílio, você sabe, é um cara de bom feeling. Ele sabe que esse cara é louco. Vamos fazer aqui. Esse cara é engraçado. Esse cara é bom imitador. Esse cara é bom, é. Ele vai juntando um time. E quando teve... Em 2007 foi ano de renovação. Renovação de contrato. Ano de renovação. Você mesmo, Bola, eu acho que nem tava tão feliz assim com a sua renovação da época. Não, Bola nunca teve muito feliz. O Carioca também, eu não lembro se tava tanto. Eu lembro que nessa renovação teve uma divisão muito grande. É, porque teve aquela sacanagem lá. Divisão, dividiram o time. Exatamente. Por isso que eu te falei. Uma estratégia da RedeTV contra o SBT. Eles dividiram. Foi isso que eu falei. Se a gente tivesse se juntado ali, não teria acontecido isso. A gente que eu falo, a gente elenco. Sim, sim. Ah, mas não tinha como ali mais se juntar. Ah, elenco nunca se juntar ali. Nunca se juntar. Se juntasse sim, falava, Malabi, é o seguinte. Eu quero ganhar tanto. Você vai ganhar tanto. Tá entrando tanto por mês. Bola, você topa ganhar tanto, 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 todo mundo, tanto. Eu tinha medo, cara. Firmeza. Eu também tinha, mas o medo não era você que tinha. Era um medo. Mas o assédio é tamanho, eu fui te convencer na terapia depois. Não era medo que tinha. Eu já tinha filho, era foda. Lembra que eu te falei no começo do papo aqui? Não, no 2007 não tinha filho. Lembra que eu te falei no começo do papo aqui? A educação do medo, a criação do medo. Ali a gente foi do mesmo jeito. Ficamos criados pra ter medo de sair dali. Claro. Você lembra que tu tinha falado na nossa frente, quando disse, ah, o fulano vai sair. Puta locutor foda. Fala um cúmulo, meu. Ele vai e entra o 10 melhor. E não discordo dele. Ele é um empresário. Ele pode achar isso. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível, mas tem gente que é diferente um do outro. Sim, sim, sim. Entendeu? E outra, mais do que importante, a gente como pessoa, é a energia que a gente carrega. Claro. A vontade, né? O tesão que faz isso. Isso, isso tá na energia. É você tá de pau duro pra fazer. É você, meu, você fazer, tipo a gente fez no começo, seis meses de graça. Um ano. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Um ano. Então, a gente correu muito. Pra quê? Pra quando deu certo, muitos morderam de alguma forma e a gente nem tanto, assim. Então, o que aconteceu? Eu não me senti tanto valorizado naquela renovação. E eu achei que era o momento de eu ser renovado. Você lembra que eu tava bem ali? Lembro. Então, peraí. Se é pra ser individualmente assim, então, eu e o Vinícius como dupla, né? A gente quer mais também. Não, não tem. É isso e acabou. Aí, tipo, pra mim, beleza. Falei, é mais uma, né? E o Vinícius veio com essa proposta da Record. Falei, ó, os caras chamaram, estão chamando, pá, pá, pá. E... Eu te contei essa história toda, né? Contou, contou. Cara, pra mim foi muito importante. Por quê? Hoje a gente entende. E eu acho que sacanearam vocês mesmo. Não, sacanearam. Sacanearam porque se você colocar na mesa hoje, ó, porque a gente não tem que ficar olhando quanto patrão granha, né? Deixaram você assim. Vocês sobraram do tipo, já resolvemos o nosso problema. Se vocês quisessem assinar pau no cu, ficou isso. Foi tipo isso. O joguinho, o joguinho. O joguinho. Te forçaram a assinar uma coisa que talvez você não quisesse assinar. E eu falei, o Vinícius falou, você tá junto? Falei, tô junto, cara. Eu falei pra eu comprometir com você que eu ia, eu vou. Eu tenho muito, eu devo muito aqui. O Marcelo de Carvalho, a Dona Margot, o seu Tuta. O Tuta tinha até chegar na hierarquia menor ali, que é o Emílio, a hierarquia que eu digo de oportunidades. E eles não quiseram bancar. Só que aconteceu o seguinte, eu acho que eu te contei essa história. Eu fui na Record, negociei com a Record. Eu lembro. Voltei, o Emílio me deu o contrato do Vinícius. Eu contei isso pra vocês, né? Queria dar integral. Queria dar integral. Ia passar pra você. Só que o Vinícius ia sair fora. E a Record era só eu e ele. Então eu fiquei num bico de, sei lá como é que fala, eu fiquei. É, você alimentou o maluco lá. Na sinuca, você ficou na sinuca. Na verdade, cara, ele me alimentou. Foi honra, né? Óbvio, honra. Isso pra mim eu levo pro resto da vida. Claro. Que eu falo isso pra mim é o que... Coragem, o que você fez.